Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o canal Teoliteras, meu nome é Rômulo, e hoje nós vamos falar um pouquinho dos estudos do Enem, tá? Então, como a gente vai estudar para o Enem aí, visualizar um plano de estudos, eu vou tentar dar uma auxiliada, principalmente analisando tanto você, professor, ou você, candidato, tá? Vou dar umas dicas aí, e o viés das nossas dicas está ligado o quê? As competências, tá? Eu sou professor da área de língua portuguesa, então vou trabalhar com a prova de língua portuguesa, que foi aplicada ano passado, em 2019, beleza? Vamos falar sobre isso aí. Bem, é notório que uma forma de estudar muito eficaz é você conhecer os conteúdos que realmente caem na prova. Como a prova do Enem é muito abstrata e acaba sendo muito ampla o seu foco, é muito importante você buscar a fonte e saber ter consciência do que cai na prova, tá? No meu caso, na prova de língua portuguesa, a gente vai buscar na matriz de referência, é lá que estão os conteúdos específicos, as competências, que é o nome dado tecnicamente para o que a prova vai cobrar de você, tá? Cada competência tem suas habilidades, que na verdade são proficiências, cobradas na prova. Então, você tem que pensar o seguinte, eu tenho uma matriz de referência, então eu tenho competências. Cada competência é como se fosse grupos, tá? Dentro desse grupo eu tenho subdivisões, eu tenho o que a gente chama de habilidade. É importante saber que cada habilidade tem a sua questão, tá? É público e notório que quando o Enem pega as questões elaboradas pelos mais diversos professores ou elaboradas por colaboradores no Brasil inteiro, ele solicita que essas questões sejam feitas baseadas nessas habilidades. Então, ele vai se basear nessas habilidades. Então, você pega uma competência, tem as suas habilidades. Então, o elaborador vai fazer a questão em cima daquela habilidade. E aí, ele manda para o banco de questões. Então, esse banco de questões, ele tem milhares de questões armazenadas ali. E aí, ele monta a prova em cima dessas habilidades. Então, a conclusão que a gente tem é o seguinte, quando eu falo da matriz de referência de língua portuguesa, de linguagens, códigos e suas tecnologias, eu tenho que saber, para cada habilidade daquela, eu tenho uma, pelo menos uma, questão cobrando. Isso está escrito onde? Basicamente, não vai estar escrito em algum lugar, tá? Você não vai ter uma resolução, uma norma dizendo isso para você, na verdade. E também, você não vai ter um estudo do próprio INEP dizendo, ó, está aqui o mapa da prova. Essa questão é habilidade tal, essa questão é habilidade tal. Então, isso, na verdade, é feito por consultores, como eu estou fazendo agora e fiz ano passado, tem conteúdo aí, e estou fazendo esse ano de novo, que é o quê? Pegar a prova de linguagens que foi aplicada no ano passado, 2019, e desvendar cada habilidade para cada questão. Ok? Então, a gente vai dar uma olhada na tela do computador, e a gente vai, a partir da tela do computador, estudar hoje a competência de número 7. Ok? Então, hoje a gente vai tratar da competência de número 7. Os próximos vídeos, talvez eu não faça essa introdução tão longa, tá? Explicando isso que eu falei para vocês, eu já vou direto na competência. Então, a aula de hoje é sobre a competência de número 7, a mais cobrada do Enem, de linguagens, ok? É a competência de número 7 com as suas quatro habilidades. Vamos lá para a tela do computador para a gente dar uma olhadinha nessas habilidades aí. A matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias, Eu vou me dedicar aqui, então, à competência da área 7. Não é isso? Isso. Então, a gente vai aqui para a competência da área 7. É justamente essa competência aqui, né? Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Então, a gente, na leitura dessa competência, a gente vai já ter uma dificuldade porque nós estamos misturando aqui opiniões e pontos de vista, né? Então, fazendo uma leitura dessa competência, a gente tem a diferença entre opinião e ponto de vista. Ele coloca um E aqui, o que vai dar essa impressão. E as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Então, a gente tem aqui, essa parte aqui, se a gente for parar para pensar, essa parte aqui, quando a gente diz confrontar opiniões e pontos de vista, nós estamos falando da parte de conteúdo e quando a gente fala aqui de linguagens e suas manifestações específicas, nós estamos falando de expressão. Então, a gente tem uma confusão aqui entre conteúdo e expressão. Então, a gente vai ter que trabalhar as duas coisas. É claro que significante e significado sempre andam juntos, né? Mas a gente vai ter uma questão aqui a entender. Então, como aqui é simplificar essa competência, eu diria que a competência da área 7, ela está ligada ao conteúdo e algumas estratégias de expressão. Então, se tem uma competência que lida com interpretação mesmo, de opinião, de objetivo do texto, é essa competência 7. Por isso que ela é predominante na prova do Enem, ok? É uma competência predominante, tá? Então, ela vai expor esses dois pontos aqui no início e aí a gente vem para as quatro habilidades, começando aqui com a habilidade H21. Então, o que eu vou trabalhar? Eu vou tentar diferenciar essas quatro habilidades aqui, quais são as marcas de diferença delas, para que a gente possa trabalhar tanto o professor quanto o estudante do Enem, ele possa ter essa percepção. Então, no H21, nós temos aqui reconhecer em texto de diferentes gêneros. Então, aqui é que vai aparecer a questão do gênero, ok? Então, o gênero vai aparecer aqui. Tomar muito cuidado, que a gente tem que trabalhar bastante gêneros, sair dos gêneros do senso comum, do fundamental, e ir para os gêneros do primeiro ano, tá? Os gêneros hoje de ciências da comunicação, da comunicação tecnológica. Então, a gente tem gêneros, por exemplo, como o gênero ligado ao Twitter, frases feitas. Então, a gente tem que rever esses gêneros. Gênero ameaça, gênero sedução. Tem que dar uma olhadinha nisso aí, tá? Mas o que, principalmente, na habilidade 21, a gente vai ver mesmo na prática, é que essa habilidade vai buscar os recursos verbais e não verbais. Então, quando a gente pensa nessa habilidade aqui, na 21, a gente está trabalhando com textos verbais e não verbais. São o quê? Aqueles textos que têm imagem e que têm... Ele é composto por um discurso visual e por um discurso não visual. E ele aqui, essa é a parte da expressão, então, gêneros e recursos verbais e não verbais. E aí, aqui, as consequências disso, utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Então, essa habilidade 21, vocês têm que prestar atenção, que é a que lança gênero. Então, a gente tem que resgatar quais são os gêneros e que vai trazer para a gente recursos verbais e não verbais. Ok? Vamos ver, então, uma questão. Vamos ver uma questão que trata dessa habilidade aqui. Bem, pessoal, então, voltando lá para a habilidade 21, da competência 7, a gente vai ter aqui a questão 12, tá? Então, essa questão 12, você pode perceber que a gente tem aqui um cartoon, tá? Então, a gente tem aqui um cartoon com base até de um layout japonês. E aí, ele vai trabalhar justamente a questão do silêncio, não tem balão aqui de fala e tudo mais. E o texto 2, ele vai trabalhar com quadrinista surda, faz sucesso. Então, é uma notícia textual que compõe o discurso aqui junto com o cartoon. E aí, ele vai pegar esses dois modelos aqui de linguagem verbal e não verbal e vai tentar trabalhar aqui, ó, o comando, que é esse aqui, ó. O texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda que promove uma experiência de leitura inovadora divulgada no texto 2. independente de seus objetivos, ambos os textos. Olha que interessante aqui. Então, quando eu trabalho aqui, independente dos seus objetivos, a gente começa a perceber que não é simplesmente uma questão do sentido estrito do texto, tá? Ela vai além do sentido semântico estrito do texto, a interpretação estrita. Então, ela vai para algo maior. Então, a questão A, incentiva a produção de roteiros compostos por imagens, colabora para a valorização de enredos românticos. Aqui, então, a gente tem uma alternativa, um distrator, uma alternativa muito reduzida, que não caberia por causa desses enredos românticos. A, C, revela o sucesso de um evento de cartunistas. Então, a gente pode perceber que não é, é um distrator, redutor. D, contribui com o processo de acessibilidade, o que parece bem adequado. E, questiona o padrão tradicional das HQs, que poderia ser também, mas está também, um distrator muito reduzido. Então, provavelmente, como é a questão da política ideológica do que está sendo colocado aqui, é a D, contribui com o processo de acessibilidade, uma vez que aqui ela não tem balão, não tem fala, o que coaduna lá com o texto que valoriza a produção de obras também para linguagem surdo-mudo. E aí, a gente vai ver aqui o gabarito, para dar uma olhadinha, para ver se é a D mesmo. Essa é a questão 12. E a gente vai ver que é a D mesmo. Está aqui, ok? Então, a gente vê aqui que é a D. Tudo certinho. Beleza? Então, habilidade 21. Essa habilidade 21 também vai aparecer aqui. Essa habilidade 21, que é, nunca se esqueçam, que é estar ligada aos gêneros e aos recursos verbais e não verbais. Então, quando você vê um recurso verbal e não verbal, você vai aí encontrar essa habilidade 21. Então, na prova do Enem 2020, 2019, que é a que nós estamos trabalhando, se a gente for lá na questão 21, nós também... A questão, desculpa, 23. A gente for na questão 23, a gente vai perceber aqui também que a gente tem a linguagem não verbal e a linguagem verbal aqui do lado, ok? Então, também é uma questão que aborda essa habilidade 21, contraponto de imagem e texto, ok? Bem, então aqui, como você pode ver, que é justamente essa... É uma habilidade que dá o contraponto de imagem e texto, é isso? Imagem e texto, ok? Agora vamos dar uma olhadinha na habilidade 22, tá? Olha. Então, vamos lá para a habilidade 22. Na habilidade 22, a gente vai ter aqui, ó... Relacionar em diferentes textos, opiniões, temas e assuntos os recursos linguísticos, ok? Essa habilidade 22, ela aqui está relacionada a entender o sentido do texto, o que o texto quer transmitir, o conteúdo que o texto está trazendo. O que ele vai trazer aqui? Relacionar em diferentes textos, opiniões, né? Temas, assuntos e recursos linguísticos. Aqui a gente tem que ficar esperto, porque ela trabalha aqui, ó... Em diferentes textos. Bem, pessoal, então aqui na habilidade 22, tem que ficar sempre atento a essa questão dos diferentes textos, tá? E eu percebi, analisando a prova do ENEM 2019, que há questões onde nós temos dois textos para ser comparados. Então, quando a gente perceber a existência de dois textos, a gente está ligado muito a essa habilidade 22. Bem, pessoal, a questão 26 explicita a habilidade 22 de modo bem claro. Por quê? Porque se a gente for olhar lá na habilidade, retomando, a gente vê que a habilidade 22 diz relacionar em diferentes textos, tá? Isso aqui não está aqui por acaso, ninguém gasta energia para colocar isso aqui. Então, isso aqui é um norte para o... Tanto para o tipo de proficiência exigida, quanto para o elaborador da questão, elaborador do item, pensar nisso. Então, aqui a gente tem uma questão onde tem o texto 1 e o texto 2. Alguém deve falar assim, ah, mas a imagem... A imagem aqui, ela poderia entrar na habilidade 21, que fala lá de verbal e não verbal. Sim, ela poderia. Está aqui meio que imagem, mas está ligada também ao infográfico. Mas, na verdade, o suporte daqui é mais textual. Você tem que ler para poder chegar dentro mesmo. Você precisa fazer a leitura para chegar. E aqui em cima, então você tem o texto 1 e você tem o texto 2. Aí o comando é, na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso. E aí vem aqui a questão A, B, C, D e E, onde você vai tentar responder essa questão, principalmente percebendo o contraponto entre os dois textos. Então, aqui na comparação entre os textos, é que você vai conseguir resolver. Bem, aqui não é só para a gente resolver, é só para a gente ver onde está a competência correta. Mas, também, aqui quando entra em recursos linguísticos. E a gente tem que tomar muito cuidado, e eu venho falando isso há algum tempo, de a gente reforçar o que seria esses recursos linguísticos para os alunos. Esse recurso linguístico está ligado ao pronome, ele está ligado às conjunções. É um nome utilizado pelo Enem, na matriz de referência, mas que abre aí um leque muito grande. Plurais, antônimos, uma série de recursos linguísticos. Então, nessa prova do Enem 2019, a gente tem uma questão, é a questão 10. Então, no Enem a gente tem a questão 10. E nessa questão 10, ela tem imagem, mas não é basicamente o ponto principal aqui da imagem. Mas ele diz assim, ele vai explicando um caráter, ele vai dando um caráter assim explicativo. Faz com que o bullying passe a história. És vítima? Fica calmo, não des o troco, evita ficar sozinho, mostra-te confiante, conta a uma pessoa de confiança. Conheces alguma vítima? Nunca deixe o teu amigo sozinho, ajude-o a contar. Conhece o agressor? Tenta convencê-lo. Caso não tenha sucesso, denuncie o caso a autoridades. Então, ele vai explicando para a gente. Ele vai dando explicação de como a gente se comportar, se a gente for vítima, se a gente conhecer alguma vítima, se a gente conhece o agressor. Então, por essa perspectiva, a gente vai ler o comando aqui e ver, essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no... Então, como a gente viu que o texto tem um caráter de organização injuntiva, ele é explicativo, essa é a forma, essa é a estratégia que ele está usando, Então, a gente vai perceber aqui. Então, quando nós vemos que o texto está constituído sobre regras e dicas de como se comportar ou dicas de como ter uma melhor conduta em face do bullying, nas três situações que ele coloca aqui, a gente vai encontrar aqui e perceber que isso é uma estratégia linguística. E essa estratégia linguística, ela está prevista aqui como recurso linguístico. Então, quando eu tenho aí o uso de pronome, uma estrutura, uma estrutura própria para poder argumentar, então, aqui a gente vai ver que na alternativa ALD, chamamento de diferentes atores para uso recorrente de estruturas injuntivas. Então, o que é uma estrutura injuntiva? É uma instrução, é uma orientação de como fazer, de como se comportar. Então, a gente vê que a A é a resposta correta justamente porque é esse o modelo aqui do texto. Então, esse é uma estratégia, a maneira como utiliza a linguagem, tal estratégia da linguagem. Então, a gente vai ter aqui, tal estratégia, não é isso? Da linguagem. Então, a gente vai estar aqui corroborando quando a gente fala aqui de recursos linguísticos. Então, já mostrei aqui na habilidade 22 os diferentes textos e aqui, quando a gente fala aqui de recursos linguísticos. Então, a gente vai ter justamente aqui esse texto comprovando a parte dos recursos linguísticos. É bem interessante perceber que na matriz de referência a gente vai ter recursos linguísticos como estratégia ligada a particularidades da língua. E quando eu falo aqui da habilidade 23, a gente está falando de procedimentos argumentativos. Então, já tem uma leve diferença. E na habilidade 23, a gente está falando de objetivos. Então, essa palavra objetivos aqui é muito importante. Quais os objetivos do seu produtor? Quem é seu público? Pela análise dos procedimentos argumentativos. Então, eu já vou para a habilidade 23 eu já vou buscar uma questão na prova 2019 que confirme essa habilidade 23. E aí, a gente vai encontrar aqui a questão de número 7. A questão de número 7. A questão de número 8. Tá? Na verdade, é a questão de número 8. Eu acho que ela vai se enquadrar perfeitamente aqui. Então, na questão de número 8 a gente tem um texto do Conan Doyle, né? Um estudo em vermelho onde fala do Sherlock Holmes e tudo mais. E aí, ele vem dizer aqui, ó. Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson e a sequência de anunciados negativos nesse texto, né? Ela tem a função de. Então, a gente percebe, basicamente, que parece que ela foi feita literalmente para agradar a habilidade aqui, 23, né? Então, por que que ela foi praticamente feita para isso? Ela foi feita para isso porque ela vai justamente falar do objetivo do texto e falar da sequência de anunciados. De qual procedimento que foi utilizado para chegar até a alternativa correta que é A, B, C, D e E. Então, a gente tem um texto ele vai levar em conta o objetivo e uma sequência de anunciados que, na verdade, é o quê? É o que a gente vai chamar aqui de procedimentos argumentativos, né? Que está ligado à habilidade 23. Bem, pessoal, uma outra questão que está diretamente ligada à habilidade 23 que é a habilidade de procedimentos argumentativos de procedimentos de trabalhar com a linguagem para obter certos objetivos é a questão 7. A gente viu a questão 8 e aqui a questão 7 onde a gente tem um poema e nesse poema ele vai dizer um amor desse era 24 horas lado a lado um radar na pele aquele sentimento alucinado coração batia acelerado então ele vai levantar uma ideia ele diz ah, esse amor deixou marcas no meu corpo ah, esse amor só de pensar eu grito eu quase morro meio com ironia ou talvez também falando por meio de enunciados cravados ele vai levar a gente a pensar o seguinte vamos ver o comando essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo para tanto a estratégia empregada na letra é a então essa estratégia aqui ela está intimamente ligada aqui quando a gente pensa na habilidade 23 de procedimentos argumentativos onde a gente vai tentar descobrir quais são os objetivos desse produtor né para chegar até o efeito é claro que o objetivo dessa questão é basicamente levantar aí a bandeira da violência contra a mulher mas aí você vai ter que desvendar qual a estratégia empregada então a estratégia empregada é a revelação da submissão da mulher à situação de violência que muitas vezes leva à morte ênfase na necessidade de se ouvir os apelos da mulher agredida que continuamente pede socorro essa aqui é um distrator nitidamente está fora do conjunto próximo de resposta exploração da situação de duplo sentido que mostra que atos de dominação e violência não configuram amor interessante porque há esse duplo sentido no texto interessante isso aqui divulgação da importância de denunciar a violência doméstica que atinge um grande número de mulheres é importante a denúncia mas não é a tônica é um distrator essa naturalização de situações opressivas que fazem parte da vida das mulheres que vivem em uma sociedade patriarcal interessante então nós temos a E e a C e a A então qual dessas aqui na questão de número 7 questão de número 7 é a C exploração da situação de duplo sentido que mostra que atos de violência de dominação e violência não configuram amor então é justamente isso que a gente disse da questão de oferecerem um duplo sentido de coisas que ela acha que é amor e que aparentemente não é e que na verdade isso é a estratégia empregada na letra então o que é nitidamente aqui a habilidade 23 então na habilidade 23 nós mostramos duas questões ok a gente mostrou duas questões bem nítidas aqui tanto a questão 7 quanto a questão 8 é bom deixar assinalado aqui que eles organizam a prova muitas vezes com habilidade próxima se a gente perceber a 6 e a 7 e a 8 nós conseguimos agrupá-las dentro da competência 7 se a gente parar para pensar então é interessante a forma como de repente a prova é montada recebendo as questões que vem aí de fora é bem interessante isso aí a habilidade 24 ele está muito centrado nas estratégias argumentativas tá e essas estratégias argumentativas elas são empregadas para convencimento intimidação sedução comoção chantagem isso aqui é muito importante trabalhar isso aqui é muito importante trabalhar em sala de aula então isso aqui é um conteúdo relevante para a gente trabalhar em aula as estratégias argumentativas então buscar quais são os mecanismos de argumentação buscar novos mecanismos de argumentação então é bem importante aqui ele coloca aqui ó a intimidação ou sedução comoção chantagem mas deixa aberto para outros tá bem pessoal então agora procurando uma questão exemplificativa dessa habilidade 24 então a gente vai encontrar aqui vamos pesquisar aqui eu acho que a questão se eu não falo em memória 33 deixa eu ver não 32 então na questão 32 é muito nítido a presença dessa competência então ela tem um texto emagrecer sem exercício hormônio aumenta a esperança de perder gordura sem sair do sofá solução vir em cápsulas então ele vai aqui né é redigir um texto longo que torna essa questão um pouco cansativa ele tem muitos parágrafos tá e aí aqui no comando ele diz para convencer o leitor isso é muito bacana o autor usa da estratégia então nesse ponto aqui a gente percebe e aí ele vai dizer a falta de exercício não emagrece trata de uma forma de transformar o aluno ele vai ter que captar quem está fazendo a prova ele tem que captar basicamente qual é a estratégia básica utilizada pelo texto e a gente está falando de convencimento então a gente está fazendo uma referência aqui à habilidade 24 que são estratégias argumentativas de convencimento então é visível que a habilidade 24 esteja aqui nessa questão 32 ok então fechando aqui momentaneamente essa parte a gente tem que entender que essas a competência de número 7 é a competência mais difícil ela traz para a gente na habilidade 21 a questão do gênero ela traz para a gente a questão dos recursos verbais e não verbais que tem que ser trabalhado em sala o aluno ele sabe mas ele precisa descrever melhor o que ele sabe a habilidade 22 trabalha com diferentes textos então é comum que a gente veja no Enem na prova 2019 a gente teve várias questões com dois textos e principalmente com recursos linguísticos a habilidade 23 a ideia dos objetivos e dos procedimentos argumentativos a gente conseguiu ver duas questões e a habilidade 24 que para mim é uma habilidade que tem que ser trabalhada mais na escola que são as estratégias argumentativas ok Tchau, tchau.